Sejam bem-vindos ao vídeo de hoje, eu vou abrir as novas Revolution Case do CSGO, galera. Vou abrir 50 dessa nova caixa, tentando pegar ou essa AK nova, ou então a nova M4A4, mano. Bom, deixa o like no vídeo, vamos que vamos, eu vou abrir 50 dessa caixa, vamos nessa. Beleza, galera, vamos começar então, mano. 50 caixinhas, torcer pra cair um desses itens covered, um desses vermelhos, pra dar lucro ou basicamente pagar o preço da caixa, né, mano? Que é difícil de ter lucro nas caixas da Valve, mas vamos lá. Eu tô ansioso, faz um tempinho que eu não abria essas caixas. Vai dropar basicamente lixo o tempo todo, e às vezes vai dropar algum item bom, talvez. Vou torcer pra que quando dropar um item bom, seja um item top. As três skins favoritas aí dessa caixa, com certeza, são a M4AWP e também essa nova Alp do Dolor, né, mano? Porque é basicamente uma referência à Alp Dragon Lore, né? Só que é uma Dragon Lore da China, digamos assim. E ó, ele é um item bem bonito, né, mano? Não vamos mentir, Alp do Dolor realmente ficou diferenciada, ficou legal e tal. A galera deve ter gostado bastante dessa caixa, por ser algo único, né, mano? Acho que não tem nenhuma skin parecida com ela. E ó, no momento eu acho que a caixa ainda tá meio cara, mano. A caixa tá caindo bastante, as skins tão caindo de preço, então o que vier que pra mim eu vou tentar vender pra recuperar o preço. Só vem skin ruim, mano. Eu vou torcer pra que alguma vez drop alguma coisa boa, pelo menos. E vamos nessa, velho. Essa M4A1S verdinha passa toda hora. Essas skins aí de otaku, mano, é o que mais tem nessa caixa, tá ligado? Só tem skins de anime, basicamente. Mas a M4, apesar de ser uma skin de anime, eu teria no meu inventário, mano. Eu achei ela bonita, não vou mentir. Alpezinha é você que vai vir se não vier nenhum item covert, mano. Eu aceito só uma Alpezinha dessa. Eu acho que já estaria bom se viesse Infector New. Já praticamente paga a caixa. Vamos lá, galera. Vocês devem estar dropando aí essas caixas e vendendo, mano. E eu só comprando e tendo um prejuízo. E eu realmente acho que não recomendo ninguém abrir essas caixas agora no momento. Se dropar, nem vale a pena muito comprar a chave e tal, e abrir, né, mano. Mas talvez abrindo os 50 venha uma coisa boa, então é isso que eu tô acreditando. Então que vamos. Para de vir azul. Boa! Cê é louco? Aí sim, mano. AK-47 short, velho. Olha o float. Nossa, bom o float com start track ainda, que é a melhor coisa, mano. Vamos dar uma olhada no meu inventário aqui, quanto que tá valendo. Ó, a última 1689 ela tá anunciada, mano. Eu achei essa skin bonita, mano, mas acho que não combinaria muito com o meu inventário e tals, né. Vamos continuar, então vamos tentar pegar mais uma skin aqui, velho. Já foi AK, agora eu poderia pegar a M4. Se fosse Infector New, talvez eu até ficava com ela no meu inventário, mano. E apesar de a M4A4 não estar no meta e tals, também tem M4A1S nessa caixa. O que a torna bem interessante. Vamos lá, continuar, galera. Já foram 20 caixas. E eu tava vendo assim também. Essas skins, velho, elas não vão cair muito cedo, não. Eu acho que a M4 valendo 3 mil Infector New significa que a China gostou da skin. AK Infector New seria 2 mil. Então, a gente pegou fio de teste start track, tá? Tipo assim, quase que quase Infector New. Na verdade, seria o preço de mais ou menos minimal wear. E vamos ver se cai mais coisa boa. Opa, P2000, mano. Essa é a P2000 aqui. Nossa, veio bagaçada. 0.82, aí quebrou, velho. Mas é uma das skins rosas, mano. É a mesma categoria da Alp, da P90 e tals, mano. Nessa P90 também não seria uma ruim. Se viesse ela, eu queria ir em Battles Card. Que daí ela fica mais bonita. Ah! Beitado, mano! E bora lá, galera. Vamos ver se vem mais alguma coisinha boa. Eu tô curioso pra ver essa casinha in-game. Vamos terminar aqui. Ah, M4-1 verde não cai, caramba. Se bem que esse M4-1 verde, ela nem tá numa categoria tão alta assim, tá ligado? Olha, um pizinho seria uma boa. Passou a P90 que eu queria. A glocinha de novo, beleza. Vamos, caixinha. Vem, coisa boa. Oh, a P90. Beleza. Aceito. Bonita, mano. Bonita. Gostei dessa P90. Eu já tinha achado ela bonita antes. E chegando aí na reta final agora. Ah, a M4-1 verde era uma que faltava cair pra mim. Não cai. Pô, me dá vontade de abrir mais caixas, mas... Ah, boa, mano. Um pizinho. Pizinhozinha. Isso, legal. Beleza. Essa daí eu queria pegar. Bacana. Vamos lá. Eu vi a M4 verde duas vezes passando na tela. Ela quer cair, ela não vem. Bora, falta só duas. É agora. Nada de novo. É a última caixa, mano. É a última. É a última. Por favor, Valve. Mais uma skin UO pra mim, mano. M4... Beitado, velho. Beitado. Passou a M4 verde, passou a Alp. Não veio, mano. Ah... Ó, galera. Equipei aqui a AK-47 pra mostrar pra vocês, mano. A AK-Headshot. Pelo menos ela veio em StatTrek, o que é uma vantagem, né, mano? Porque ela é bem mais rara do que não o StatTrek. Vamos dar uma analisada aqui nessa skin. É, velho. É bem bonita. Eu teria, talvez, cara. Achei ela bonita em game, mano. Mais bonita do que no Inspect. Sei lá, velho. O que vocês acharam dessa AK, mano? Ela é bem única, né, velho? Ela tem esse efeito que lembra realmente aquela AK Nightwist, RGB e tal. Eu achei muito foda. A AK mais ou menos paga o preço das caixas. Só que daí também tiveram as chaves e tal, né? E as outras skins não vão dar conta de dar um a um, não, mano. Fiquei com um pouco de prejuízo. Mas pegamos uma casinha e ela veio em StatTrek, né, mano? O que é uma vantagem. Porque se estivesse vindo nesse float sem StatTrek, não ia valer tanto. Então, galera. Até o próximo vídeo. Não esquece de deixar um comentário se você quer que eu volte aqui a abrir mais caixas. E deixar um like aí pra mim. Tamo junto. Um abraço. Falou!